Música 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 Bom galera Estamos aqui já né Na fase 1 do capítulo 2 Aqui já tem uma red mask Uma figura do dragão vermelho Acho que é red mask É o dragão mask Eu quase fiz coisa que não devia Música Aqui tem outro Esse aqui com 2 barra 10 Dodir né Sempre os objetos como arma Pra dar mais dano E acabar assim com os inimigos mais rápido E se não me engano Esse é um rank a mais Música 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 E sempre vão cuidando as caixas Voltando no cenário para ver se faltou alguma coisa Música Bom, aqui já tem outra red mask Música Ah, eu esqueci de falar que tem um maluco que chuta o... chuta coisinha em você. Tem um miojinho? Aqui é só se você... ah não, achei que ali em baixo não tinha... Aqui não tem absolutamente nada, então você pode subir novamente. E prosseguir. Bom, agora... Tinha queira, queira, queira... Aqui é até mesmo, meio do aqui. Surgiu esse aqui do nada, um golpe por trás, se não me engano ele dá mais dano, um golpe por trás que eu digo arremesso, não com o outro assim, beleza? Essa coisinha que não dá dano é só empurrar a gente, então pode passar sem medo, aqui só você ir no tempo certo. Aqui é só você pular com cuidado. Você usa bolinha para subir ali. Uma coisa que eu recomendo é você jogar os inimigos para fora. E aí 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 O que eu recomendo pra vocês é o golpe normal. O máximo do arremesso é só o arremesso mesmo, sem apertar nada. Que nem eu faço aqui que o Bogen é mais Triângulo, o Bogen é mais X. O Bogen é mais do Techfly, mas o Bogen é Triângulo, tem perigo, você cai pra fora. Não foi executado na hora certa. No tempo certo, quer dizer. Não, não. No lugar certo, isso. Vamos fazer aqui o Jumping Punch. É a que abriu. Parabéns. Você pula pra pegar a máscara, 8 barra 10. Parabéns. Bom, estou de volta aqui, vocês falam, senão vão sempre reto. Vou entrar essa plataforma aqui e você vira aqui, ó. Pronto. Agora é só você pular com cuidado. E aí velho, maluco faixa um chequinho velho. Ah, pegamos aos 10. Não sei se vocês viram, mas parece que o maluco acertou o outro aí. Não sei se vocês viram, não sei se vocês viram. Já usei o maluco para acertar o outro. E aí 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 Bom, vamo ver, a mais, parabéns, ó, agora vamo pro cap... Bom, tomo aqui, Shai Natal level 2, quer dizer, Waterfront level 2, aqui já pegamos a máscara. Bom, já quebramos a vassoura, não deu pra matar, ah cachorro, não deu pra matar nenhum inimigo. Ó, não sei quem tá mandando mensagem no Discord, mesmo eu não posso atender agora. Calma aí, eu acho que eu sou branco, velho. Ah, eu tô gravando esse vídeo no dia 31 de janeiro de 2020, não sei se vai ser postado mais ou menos nessa época ou futuramente. Bom, vamo prosseguir agora. Bom, vamo prosseguir agora. T plugs, t Agora parece que tem dois caminhos, um por aqui, rodando no mesmo lugar, eu acho. O Mr.Noodles e uma headmask, o bom é que o Mr.Noodles é aquele que eu peguei, acho que é esse o nome, se não tiver lido errado, ele é o que mais aumenta o HP do Jack Chan, então ele é ótimo. Vou cortar um pouquinho dessa cena, achei que ia ser mais grande, beleza. Beleza. E qual foi, maluco? Deixa eu ver se eu faço um movimento certo. É, isso aqui não dá dano nenhum mais empurrar a gente, tá? Já a caixa, ela tira um pouco de vida. E empurra também, né? Oito de dez. Eu acho que a gente não se peixou. Vamos lá. Vamos lá. Rank B, faltou uma. Ah, mas... Bom, estamos aqui no terceiro e último episódio de Waterfront e o último episódio do vídeo também. Aqui é a última fase do capítulo de Waterfront. O maluco totalmente segue no golpe dele. K2 a gente já pode tirar ele de sana fazendo isso. Tem o maluco ali em cima. Olha aqui! Bom, estamos de volta, entramos na portinha Olha aqui! 1. 1. 2. Se inscreva no canal Ae, subi Agora que é só prestar atenção Eu vou por pouco A recomendação é esse caminho que eu fiz Pegar o caminho direto Plana a plataforma Eu queria a plataforma Opa, aí sim Gat 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 Tchau. Beleza, aqui tem uma vida extra. Basta você sair. Aí, tudo certo. Eu pulei daqui e fui nessa outra forma. Aí eu entrei aqui. É só vocês pararem por área secreta. Bom, estamos de volta. Estou dando corte a essas coisas para não ficar tão grande o vídeo. Para não ficar maior porque já vai ficar, né? Deixa eu instalar alguma coisa na caixa. Eu vou ter que ir manualmente porque o Pitaka é o maluco e errei. Tchau. 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 Eu voltei aqui, agora vamos tentar, deu certo, 10 bar 10 Ok, fase concluída e vamos enfrentar o chefe Barney Barney? Barney, sei lá o nome do maluco Olha pessoal, bora enfrentar o chefão Barney Já começamos levando dano aqui Como que secou no meu cinto? Ah Ah Será que o maluco aí é o Drunken Punch ou eu estou errando? Ah 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 Eita, agora é ele. Ai. Bom, o Barnett é derrotado, abrimos um novo capítulo, Seward, é o capítulo do esgoto, então, vamos para o episódio 3 da nossa série, que fica para o próximo vídeo, e esse acabou por aqui, se você se inscreveu no canal, deixa o like, e até a próxima, fui.